Vamos ver onde é que o Bruno está. Tá lá o Guilho, o Guilhinho. Bruno, tudo bem? Tá, ele disse, tá. Escolhe então um prato para o Austin. O Austin também está com fome. Escolhe. E, sem paciência. Vamos ver a praia. Vamos ver a praia. Tá muito desesperado esse rapaz. O Austin desistiu. O Austin desistiu do Baixinho? Desistiu. Muito mal-humorado, Baixinho. Muito mal-humorado. 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 Oh, man!